Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, eu tô aqui em Rebouças na Gruta de São João Maria e vou mostrar pra vocês aqui um lugar bem bonito aqui é o bosque, muito bonito esse lugar aqui, tem uma mata ali em cima, lindo lugar, muito bonito aqui bem cuidado o local onde as pessoas veem que ainda se usa fazer o batismo no Olho d'Água de São João Maria as pessoas vêm rezar, agora com a pandemia o movimento tá menor, mas geralmente as pessoas vêm, fazem rumaria aqui e fazem almoço, passam o dia com a família aqui, olha tem muitas flores, árvores aqui tem as mesas onde as pessoas podem passar um dia, né, fazer um churrasco, aqui tem churrasqueira olha a churrasqueira aqui e aqui tem os bancos, pras pessoas sentarem, pra descansarem na sombra, né lugar muito bonito aqui olha só que bonito que é o lugar aqui aqui a gente tem um churrasque, olha que bonito esse churrasque, as pessoas podem fazer um lanche, sentar pra almoçar família com os amigos lá tem um campo onde as pessoas, eles gostam de jogar bola, né, o pessoal gosta de jogar bola, então tem um campo ali, ó, de futebol lá embaixo tem um lago só que tá muito molhado aqui, não tá dando pra gente andar muito aqui olha só que lugar bonito é esse aqui muitas flores a história de São João Maria é uma história muito popular na nossa região então, então as pessoas vem até aqui a gruta o bosque, né, o bosque de São João Maria pegar água fazer batizado é uma uma tradição é muito popular aqui na nossa região olha só que lindas essas flores, gente lindas, lindas lindas um lugar lindo, maravilhoso é aqui em Rebouças, no Paraná olha só olha a mata tem araucárias olha só que lugar lindo aqui em Rebouças tudo bem bonito, bem organizado aqui as pessoas costumam acender velas muitos fazem pedido promessas recebem graças e aqui eles vêm pra acender as velas em agradecimento ou fazer algum pedido, né especial aqui tem mais uma casinha que foi colocada pra esse fim aqui tem a gruta gente, olha que linda essa gruta com várias imagens de santos e ali, ó de mãozinha no joelho o nosso querido São João Maria ali tem um quadro dele também a fotografia, né Nossa Senhora Aparecida tem o Anjo da Guarda tem vários santos ali Nossa Senhora de Fátima das Graças tem flores olha só que lindo esse lugar estão vendo aquelas fitas ali, pessoal eu acredito que seja promessa, né que as pessoas fazem e daí trazem pra cumprir em agradecimento aos pedidos que foram realizados olha gente que bonito eu amo esse lugar sempre que eu venho a Rebouças eu dou uma fugidinha pra cá olha aqui temos um devoto que está pegando a água a água daqui é limpa é pura e as pessoas vêm levam pra casa pra consumir pra tomar porque é uma água maravilhosa ela nunca para essa água nunca seca gente olha só que lugar bonito aqui tem a escada olha desce pra lá pras pessoas terem acesso a essa água e aqui olha eu vou até lá em cima pra mostrar pra vocês a entrada como que é a entrada aqui muito bonito esse lugar quando vocês tiverem oportunidade venham a Rebouças venham conhecer aqui olha aqui olha que lindo gente que bonito olha só muitas árvores aqui tudo é preservado natureza intocável apenas foi tirado aonde era necessário ali são os banheiros e olha gente olha só que bonito quero mostrar pra vocês a entrada aonde os carros tem acesso pode vir de carro de moto de a pé todo jeito e ali olha o campo de futebol que eu falei era feito torneio aqui muitos torneios eram realizados aqui agora como eu falei já todos nós sabemos a pandemia está tirando isso a alegria do pessoal vir se divertir passar um dia agradável aqui é a entrada olha parque ambiental municipal monge João Maria olha só que bonito aqui é a entrada onde os carros as pessoas tem acesso aqui as pessoas podem passar a pé e aqui é a entrada para os carros que bonito lindo então pessoal com essa imagem eu vou deixando aqui para vocês mais esse vídeo que eu consegui fazer aqui hoje com tempo se preparando chuva começando a chover já deixa aquele like deixem o like se inscrevam se inscrevam compartilhem se for possível e um grande abraço para vocês e obrigado agradeço de coração tchau 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 Obrigado.